Hoje eu vim apresentar para vocês a coleção de brinquedos da Happy House. Essa linha é perfeita para a criançada soltar a imaginação, sem contar que esses brinquedos funcionam iguais aos de verdade. Nós temos a torradeira, o aspirador de pó, o liquidificador, a batedeira, e a cafeteira. Lembrando que todos esses produtos são brinquedos e não fazem comida de verdade. Todos os brinquedos na loja E para Presente acompanham as pilhas para quando chegar a criançada já sair brincando. Eles têm selo do Inmetro e são recomendados para crianças maiores de 3 anos. Todos esses produtos e outros você consegue encontrar dentro do nosso site na loja E para Presente. Pensou em presente? Vem para a loja E para Presente.